Nesse momento, aqui em São Paulo, o episódio do Pinheirinho, o massacre vivido, não é um episódio isolado. Embora a violência acometida, nesse caso em particular, foi um negócio assombrador. Mas o governo de São Paulo, os vários governos de São Paulo dos últimos anos, tem promovido, aqui no estado de São Paulo, muitos despejos violentos. Hoje mesmo, agora, de manhã, no centro de São Paulo, estão sendo feitos mais três despejos de movimentos de luta pela moradia. Nós, da luta pela reforma agrária, passamos por momentos difíceis, violência, criminalização, impulsionados pela imprensa burguesa que procura criar consensos na sociedade e o Estado brasileiro, com seu lado coercitivo, vem e coloca toda a sua força brutal fazendo com que haja esses despejos. Denunciar isso, nos unificar em termos de esquerda, para fazer frente a isso que está ocorrendo, ao que ocorreu na USP, o que está ocorrendo com a limpeza de São Paulo, no Pinheirinho, é nos preservarmos, nós mesmos, da violência que pode vir contra as nossas organizações a qualquer dia e a qualquer hora. Dois, é preciso fazer uma denúncia e uma campanha, se pudermos, contra o Poder Judiciário. Não é possível admitir no nosso país que um juiz ganhe 600 mil reais e que tenha o direito de decidir sobre a vida de todos nós, do jeito que decidiu em Pinheirinho e do jeito que decide em todas as áreas por todo o Brasil. Tem que ter controle para isso, não dá para continuar assim. Nós temos áreas paradas na justiça há anos e é morosa a decisão para assentar uma família. Mas quando tem que dar um decreto de despejo, é imediato. Quando tem que botar um militante nosso na cadeia, é imediato. O Poder Judiciário Brasileiro é uma merda, essa que é a verdade. É uma merda e precisa ser denunciado e precisa ser mudado. Mas nós estamos aqui também para exigir do governo federal a desapropriação da área do Pinheirinho. O governo federal tem que tomar coragem e desapropriar. É o mínimo de uma simbologia para amenizar o sofrimento das famílias. É por essa razão que hoje juntamos do Estado de São Paulo 10 ônibus e estamos aqui com 500 militantes e estaremos aqui, companheiros e companheiras do Pinheirinho. Se vocês decidirem reocuparem o terreno, amanhã, depois, etc., pode saber que o MST quer estar junto e vai estar junto. Viemos aqui e trouxemos quatro caminhões de comida. Um caminhão que veio do Rio Grande do Sul com arroz orgânico. trouxemos feijão, legumes, verduras, quatro caminhões de comida que nós vamos distribuir aqui para a organização, para o MST, para chegar a essas famílias. A solidariedade é um ingrediente dos mais importantes. Já dizia o Ti, é uma qualidade importante de um revolucionário. Estar na praça, estar no blog, estar em todos os espaços para fazermos denúncia nacional e internacional. Estarmos nas ruas como estamos hoje e teremos que estar muitas e muitas vezes é fundamental e importante. Mas conclamo a todos nós, também a solidariedade concreta com comida, com outros ingredientes é importante e falo de carteirinha isso. Porque nos nossos espejos, nos nossos acampamentos, a sociedade se mobilizou e isso garantiu a nossa sobrevivência e a permanência do nosso movimento. Sustentar o movimento do Pinheirinho não é tarefa só dos companheiros de São José, da Conlutas, do PSTU. Sustentar esse movimento é uma tarefa de todos nós. Estar na rua, lutar por isso, é uma tarefa de todos nós. Companheiros e companheiras, hoje é um dia, mas devemos estar muitos e muitos outros dias na rua, em luta, no próximo período, iniciando 2012, fazendo com que esse 2012 seja um ano de avermelharmos as ruas por esse Brasil à forma. Um grande abraço.